Um fato que passou despercebido praticamente na mídia nacional foi a morte de Jack Kevorkian, o famoso doutor morte, o médico que ajudava pacientes terminais que sofriam de infinita dor a morrerem, ou seja, eutanásia, a morte digna, suicídio assistido. Ele morreu aos 83 anos e ajudou 130 pessoas a cometer suicídio entre 90 e 99. Eu sou totalmente favorável à eutanásia porque eu acho que as pessoas têm que ter o poder sobre suas próprias vidas, principalmente as pessoas que são doentes terminais, e infelizmente quase o mundo todo está impregnado de religião, que impede a discussão e a reflexão desse tema. Eu não acho que qualquer tipo de vida vale a pena ser vivida, e como o próprio doutor Kevorkian disse, criticando aqueles que defendem uma postura supostamente ética, eu queria ver eles ficarem amarrados em uma cadeira de rodas por 72 horas, tendo que depender de alguém para se alimentar, para tomar banho, para serem limpos, e depois vamos ver se eles repensam seus conceitos, porque é muito fácil você ser contra a eutanásia, sendo saudável, podendo caminhar, livremente, gozando tudo do bom e do melhor que a vida tem a oferecer. E oportunamente a BBC vai transmitir um documentário que mostra o suicídio assistido de um milionário do setor hoteleiro que tinha um transtorno neuromotor. Ele foi eutanasiado, se é que eu posso falar assim, na Suíça, país que permite esse procedimento. É claro que alguém pode citar, por exemplo, o caso do físico Stephen Hawking, que não mexe praticamente nada e ainda depende de um sintetizador de voz para ser compreendido, mas isso é uma questão de foro íntimo. Se para ele a vida está boa dessa forma, ótimo. O que não pode é o Estado simplesmente impor a ditadura da vida para todos, e para todas as situações, até mesmo naqueles casos em que o córtex cerebral, que é o que nos dá consciência, já está morto e praticamente a pessoa fica em estado vegetativo. O Dr. Kevorkian, infelizmente, em vida, foi processado, foi preso, foi mal compreendido, porque realmente o mundo ainda está com uma mentalidade extremamente atrasada. E daqui a muitos séculos, aí nós veremos o tanto que ele estava avançado em relação ao nosso tempo. E esse tema me faz lembrar do filme Menina de Ouro, filme excelente, e que trata justamente desse tema, eutanásia. Então, para quem não viu, vale a pena assistir, apesar de um pouco antigo. E o Brasil apenas chegou a discutir a ortotanásia, que na verdade é deixar que o paciente morra naturalmente. É um projeto de lei que está tramitando ainda no Congresso. Ainda que não seja a eutanásia, pelo menos é melhor do que nada, né? Nunca deveria ser proibido isso. Mas eu já visualizo algo bem mais avançado. Por exemplo, a eutanásia legalizada, para quem quiser se submeter a esse procedimento. Não estou fazendo apologia ao suicídio, não é nada disso. Antes que apareça um promotor raivoso, né, acusando. Estou apenas discutindo o tema. E a legalização da eutanásia, ainda que se colocasse obstáculos a atingir esse objetivo, como, por exemplo, ter acompanhamento multidisciplinar por psicólogos, etc., evitaria que testemunhássemos eventos como ocorrem na UERJ. Ocorrem cerca de 4 a 5 suicídios por ano na UERJ. E isso é pouco divulgado. Então, se o sujeito está determinado a se matar, por que não ter uma morte digna? E quem quiser refletir mais sobre esse tema do suicídio, eu deixei um texto do Mencken aqui embaixo, que é fantástico, obrigatório de ser lido. E enquanto muitas pessoas entendem como um texto pessimista, na verdade eu entendo como um texto altamente realista. E para os suicidas de plantão, não se matem, senão ficarão sem meus vídeos. Se você está pensando em votar no Palocci ano que vem, desconsidere o meu conselho. Obrigado. Obrigado.